Olá, eu sou o Henrique e te dou boas-vindas ao canal da Vanguard. Esse vídeo é o primeiro da nossa série Cases de Sucesso, que vai transitar por boas histórias no mundo das artes. E não tem maneira melhor de começar do que com uma literatura afro-brasileira, né? Hoje vocês vão conhecer um pouco da história de Conceição Evaristo. Vem comigo! Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma romancista, contista e poeta que nasceu numa comunidade da Zona Sul de Belo Horizonte em 1946. Vindo de uma família muito pobre, com nove irmãos e sua mãe, ela se mudou jovem para um lugar um pouco melhor e teve que ir conciliar os estudos trabalhando como empregada doméstica até concluir o curso normal em 1971, já aos 25 anos. Aí ela resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, onde passou num concurso público para o magistério e estudou letras na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pulamos para a década de 80. Conceição entrou em contato com o Grupo Quilomboge, um coletivo cultural e uma editora de São Paulo, que tinha como objetivo incentivar a leitura e a produção literária da população negra. Estreou na literatura em 1990, com obras na série Cadernos Negros, publicada pela própria organização. Escritora versátil, Conceição Evaristo se usa da poesia, da ficção e do ensaio. Desde então, seus textos vêm conquistando cada vez mais leitores. Ela participou de publicações na Alemanha, Inglaterra e nos Estados Unidos. Além disso, seus contos vêm sendo estudados em universidades brasileiras e do exterior, tendo inclusive sido objeto da tese de doutorado de Maria Aparecida Andrade Salgueiro, publicada em Livro em 2004, que faz um estudo comparativo da autora com a americana Alice Walker. Suas obras, especialmente o romance Ponceavicencio, lançado em 2003, abordam temas como discriminação racial de gênero e de classe. Esse livro, seu primeiro romance, foi foco de pesquisa acadêmica pela primeira vez no Brasil em 2007. A obra foi traduzida para inglês e publicada nos Estados Unidos no mesmo ano. É o Brasil no exterior, hein? Em 2011, nossa Conceição Evaristo lançou o volume de contos em Submissas Lágrimas de Mulheres, em que mais uma vez trabalha o universo amplo das relações de gênero, sempre num contexto social marcado pelo racismo e sexismo. Em 2014, a escritora publica Olhos d'Água, livro finalista do Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas. Já em 2016, lança mais um volume de ficção, Histórias Leves de Enganos e Parincensas. Em 2017, Conceição foi tema da ocupação do Itaú Cultural de São Paulo. Em 18 de junho de 2018, Conceição Evaristo oficializa sua candidatura à Academia Brasileira de Letras, entregando sua carta de autoapresentação para concorrer à cadeira de número 7, que era ocupada originalmente pelo Castro Alves. Segundo o Portal da Literatura Afro-Brasileira, ela escreveu na carta Assinalo o meu desejo e minha disposição de diálogo e espero por essa oportunidade. Bom, acabou que a eleição ocorreu em 30 de agosto do mesmo ano, Conceição recebeu um voto, mas quem acabou sendo eleito foi o cineasta Cacá Diegues. Conceição Evaristo é militante do movimento negro, com grande participação e atividade em eventos relacionados à militância política social. É mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Conceição Evaristo é um case de sucesso. Gostou desse primeiro case de sucesso? Compartilha com seus amigos, que semana que vem tem mais. E se você ainda não é inscrito no canal da Vanguard, tá vacilando, pô. Inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. É isso, a gente se fala na terça que vem com mais um case de sucesso. Grande abraço e até lá. A gente se fala na terça que vem com mais um case de sucesso.